Fala galera, bem vindos a mais um tutorial. Dessa vez vou demonstrar como usar o efeito Symmetry aqui no Illustrator. Nada mais é do que tudo que você desenha de um lado, o software automaticamente replica do outro. Então vamos lá, minha artboard aqui tem 1080 para 1080. Então vamos criar um rectangle em volta dela, centralizar aqui no Align, vamos tirar a borda e o preenchimento. Então selecionar aqui o Layer, vai em Appearance para checar, está selecionado o Layer, Effect, Distort e Transforming e vamos no Transforming. Daí pessoal, checa aqui o Reflecting X, uma cópia e é meio que isso para o nosso efeito. O que a gente vai fazer? Vamos só renomear aqui o nosso Layer para Symmetry, criar um Layer de Guide aqui para a gente saber onde é o meio do nosso Layer. 1080x1080, aperta Ctrl R para aparecer a régua aqui e vamos puxar a Guide. O centro então vai ser 540, pode travar. Você pode também pessoal criar um Layer aqui para qualquer outra coisa que você for fazer dentro desse projeto que não vai ser afetado pela simetria. Para ser afetado pela simetria você tem que estar trabalhando nesse Layer do Symmetry aqui. Então, vamos lá. Escolher a cor aqui. O preto. E vamos desenhar. Vocês vão ver que ele já funciona. Pessoal, pode desenhar qualquer coisa aqui. sei lá, vamos desenhar um coração aqui. Está vendo? Ele faz a simetria automaticamente para você. Aí você pode ajustar. Aqui só de exemplo. Esse efeito tem alguns problemas. Por exemplo, você não pode nunca ultrapassar essa borda, senão ele dá problema. Está vendo? Fora isso, tudo certo. E aí pessoal, é isso para o nosso efeito da simetria. Tá? Quando você acabar, você pode vir aqui e dar um Expand. Appearance. Está vendo? Ele criou o patch para o outro lado. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem e não esqueça de dar um Subscribe no canal. Um abraço!